A CIDADE NO BRASIL 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 E ora boas pessoal aqui vale o momento estamos com mais um vídeo pois é pessoal estamos com mais um vídeo e desta vez já é um zombie a fazer vídeos acho que vocês nunca viram isso pessoal estou com o cabelo mesmo todo marado vocês já costumam dizer que estou sempre com o cabelo marado hoje estou definitivamente clamorado mas isto é porque eu acabei de acordar há pouco tempo e pronto fiquei assim foda-se e eu queria gravar este vídeo agora mesmo são seis e quarenta e três eu estou a meter este vídeo amanhã acho sábado estou a tentar meter isto sábado que era mesmo quando eu queria que é para falar o que pessoal este vídeo é um vídeo que muitos youtubers já fizeram que eu venho aqui falar da Lisboa Games Week pois é pessoal eu vou estar lá na Lisboa Games Week já recebeu-se a pergunta bastante vezes bastantes vezes e eu tenho respondido às pessoas que me fazem essa pergunta como é óbvio mas torna-se um bocado repetitivo estar a perguntar sempre e eu acredito que alguns de vocês gostam de mim gostem quem não sabia basicamente e ainda não saibam porque eu ainda não disse isso em nenhum lado publicamente o que acontece pessoal Lisboa Games Week para quem está aí e diz e tal ultimente o que é Lisboa Games Week deixa-me só escolher aqui uma cena exatamente para quem está aí e diz e aí ultimente o que é Lisboa Games Week Lisboa Games Week é o maior evento de videojogos de Portugal pessoal é uma cena épica simplesmente não tem explicação eu estive lá o ano passado já não sou eu quem digo e aí quem não curte de mim e está a ver este video calhão e não curte assim muito de mim vão estar lá muitos outros Youtubers já sabem como é que isto funciona vai estar lá o Rick, o Tiagovski, o Street o Wolf sei lá muitos mais o Knight também vai estar como é óbvio e pronto o que é que acontece o Pedro Tima vai estar muita gente o Sentry, o Neo sei lá boa da gente mesmo boa da gente e basicamente o que é que acontece vamos estar lá todos vamos ter um bocadinho de tempo para estar com vocês que é uma coisa que não acontece todos os dias e é uma coisa diferente do Meeting é uma coisa mais organizada tem umas mozinhas lá e além disso não é só os Youtubers enquanto nos Meetings vocês não estou a dizer que vocês não gostem claro que vocês gostam porque dá para ver que vocês vão mas nos Meetings o que acontece é que vocês têm lá os Youtubers e só têm os Youtubers estão a entender? têm de ficar ali a estar toda não é que seja mau temos assim mais convívio digamos assim mas na Lisboa Games Week vocês além dos Youtubers eu até vou abrir aqui para dizer tudo tudo certo para quem se está a perguntar onde é que vai ser a Lisboa Games Week eu já vos vou dizer além dos Youtubers vocês têm lançamentos e novidades de marcas como por exemplo no na passada Lisboa Games Week do Mortal Kombat não sei quantos não sei qual é que foi mas o jogo ainda não tinha saído o jogo ia sair este ano estão a ver em 2015 a outra foi em 2014 foi em Novembro também e passou e o jogo estava lá estava lá vocês já podiam experimentar estão a ver? tipo as cenas que há no estrangeiro tipo um E3 não é um E3 não é assim tão gigante estão a ver? mas é aqui a um E3 à atuga estão a ver? e é uma cena épica vocês têm também espaço para ir com a vossa família para quem quiser quem for menor e quiser ir como os seus pais vamos ali a Lisboa Games Week manda-lá Ultimate um gajo todo bom tu vais curtir todo o de ver depois também tem lá as cenas tipo de cosplay o ano passado por acaso vi muito isso é como eu vos digo também não é uma Comic Con que vai toda a gente de cosplay mas é o que eu digo é um mix entre tudo estão a ver? é uma cena épica tem lá jogos retro o ano passado também tinha lá uma banca cheia de cenas retro de computadores mesmo antigos de consolas mesmo antigas que é uma coisa que por acaso eu aprecio bastante não sei se vocês apreciam mas para quem gosta mesmo desta cultura de jogos também gosta da evolução dela portanto e é ah pá uma consola já ninguém utiliza essa consola isso é um leixo e uísque as saquetas não mano eu não sou assim pelo menos eu dou valor às cenas antigas e eu gostava imenso de ter por exemplo a minha Dreamcast que eu tive uma Dreamcast já não é assim tão antiga estão a ver? mas eu tive uma Dreamcast e neste momento não sei onde ela anda sequer gostava de a ter aqui no meu quarto não era para jogar com ela como é óbvio mas gostava de a ter aqui no meu quarto portanto tenho uma PS2 e Neil Woods e etc 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 gostava também de ter mais antigas mas a verdade é que a primeira consola que eu tive contacto e que eu realmente joguei a seguir ao Game Boy Color que foi o meu primeiro Game Boy foi a Dreamcast que é de 2000 e pouco 2000 e pouco 2000 se calhar 2000 2000 é capaz de ser de 2000 não tenho a certeza mas é capaz o jogo que eu joguei foi Sonic Adventure 2 que acho que é de 2002 portanto e foi o jogo que veio com a Dreamcast foi nessa altura basicamente outra coisa é que ele também tem simuladores pessoal vocês estão a ver aquele tipo óculos Rift, Altamento, Brutalist se vocês jogam tal realidade aumentada vai ter lá na Lisboa Games Week quer dizer se não tiver o... se não tiver os óculos Rift vai ter outras coisas do género porque agora a Playstation também lançou uns óculos quaisqueres que é uns óculos também de realidade aumentada e por vezes não e por vezes não e é possível que até tenham os dois eu não sei pessoal não quero estar a confirmar essas coisas porque não sei mas tem simuladores e aí também tem aqueles simuladores de carro que vocês estão tipo sabem o que é que é isso tem esses simuladores também portanto certamente se vocês vierem vai ser uma tarde bem passada porque além de estarem connosco bom poder experimentar todas essas coisas depois também tem startup de novos projetos e teve uma parte brutal que eu achei o ano passado que até foi desenvolvedores Tugas eu não sei se isso vai ter de estar mas desenvolvedores Tugas de jogos a explicar um bocado do processo criativo a explicar pá tudo um pouco de tudo em geral estão a perceber que foi uma cena épica outra coisa tem o torneio da ASUS ROG vocês sabem sempre que vão lá certamente os Kik aqui Tugas e vão lá o torneio é um torneio sempre top um palco daqueles potentes um palco daqueles que vocês já vêem na internet basicamente ele lá também tem que conta sempre com equipas fixe e com prémios brutais e o que acontece assim do brutal é que vocês estão lá a ver aquilo nos acráis gigantes e as equipas estão lá a jogar vocês conseguem dar tipo a dois passos das equipas estão a ver e basicamente conseguem ter assim uma cena mais competitiva da cena estão a entender acho que foi eu que estão a entender também há torneios para consolas quem de vocês gosta mais de de consolas não é tanto de PC blá 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 porque o LoL e o CS é para PC depois também tem Artist Valley que é um sítio onde cenas artísticas como é óbvio onde se mostram cenas artísticas o ano passado teve uma coisa que eu não consegui experimentar que foi estão a ver o que eu estava a falar dos óculos ricos pessoal com a mota do trono uma cena assim brutal por acaso não consegui experimentar mas pronto isto também conta com o máximo de patrocínio de empresas tops tipo Nintendo Playstation Xbox Asus Power Up boas cenas boas cenas que vocês não estão a ver CTT e há lá stands ao nível mundial que vocês não estão a imaginar há stands tipo assim grandes de marcas de cenas específicas que tem lá que vocês podem experimentar as cenas dele na Playstation vocês podem experimentar jogos de Playstation que se calhar ainda não saíram e etc 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 pessoal eu queria deixar aqui este vídeo eu queria que fosse um convite para todos vocês como é óbvio para que vocês pudessem vir e se sentissem já a careça aos vossos pais olha ó pai Lisboa Games Week e eles aí é qual Luís e vocês diziam de 5 a 8 de 5 a 8 de novembro falta menos de um mês pessoal por isso é que estou a fazer este vídeo faltam tipo 15 dias não 15 dias um pouco mais 19 dias 19 dias 19 dias mas vai chegar mais coisas tenham calma pessoal eu vou tentar levar bastantes coisas para vos dar porque vocês também me merecem vocês também me dão alegria todos os dias não todos porque às vezes feedback de merda mas vocês estão vendo este vídeo não tem culpa disso ia pedir a todos vocês para deixarem o seu like neste vídeo e a falar mais uma coisa pessoal se algum de vocês quiser trazer alguma coisa para mim eu agradeço imenso pessoal do fundo do meu coração não pelo valor da coisa estão a ver não quero que me tragam uma Playstation 4 pá se quiser me trazer esse franho rico pá na boa boa mas não é isso que eu estou a dizer seja uma carta seja um desenho seja alguma coisa em plasticina não sei pessoal alguma coisa que vocês tenham trabalho a fazer para mim já é épica eu vou guardar para sempre do meu coração eu tenho aqui centenas centenas de coisas que já me foram oferecidas desde cartas, desenhos, cenas em plasticina óculos até um chapéu pessoal giletes mano eu guardo tudo o que vocês me oferecem tudo eu guardo mesmo aqui no meu peito porque é uma cena que me que me motiva bastante que me motiva bastante e acho que motiva todos os youtubers é isso que dá aquela aquele bump mesmo de força quando uma pessoa está sempre mais desmotivada não é questão de estar desmotivada porque a vida a vida quando um youtuber a vida dele não é bem isto que é a minha tipo que eu estudo e pá muitos outros o rico o street trabalham não é só isso não é só dedicar-se para isso pá tem alturas que vocês metem tipo o peso na balança será que vale a pena todo o esforço todo o suor que vocês deixam aí todos os dias suor não é literal só se fode os dedos mas os dedos mas pronto vocês estão a compreender o que é que eu estou a dizer se quiserem levar alguma coisa eu quero a disposimento última coisa aqui deste vídeo muita gente também não tem vindo a perguntar mas que dias é que vai estar lá pessoal eu tenho alus como alguns de vocês sabem portanto não posso ir posso ir posso pensar no que eu dizia que não podia ir eu não podia ir supostamente porque eu vou ter falta se calhar vou ter de fazer alguns módulos depois mas foda-se é uma coisa mesmo que eu amo e eu quero ir como é óbvio e vou estar lá dias 5, 6, 7 e 8 BAM vou estar lá os dias todos é verdade que isto é uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo portanto vocês ponham-se finos digam já ai ó mãe ultimamente vai estar aí mãe eu quero ir ter com eles e estão a ver até os tomates batem palmas e basicamente tratem de falar já com os vossos pais se não puderem ir sozinhos tratem e deem-os como assim eu mãe passei dano não é? se acham que é lia a lusbó games week oh mãe vambora e dizem-lhe assim essas cheiras e dão assim de sul e dão um beijinho na orelha para elas ficarem e o que é que se passa? e pronto basicamente aquilo é na primeira semana segunda semana aliás de novembro porque de novembro dia 1 é domingo portanto estão a ver começa dia domingo mas depois na próxima semana logo a seguir não posso dizer que aquilo seja uma semana inteira de novembro porque é só um dia não é? não é? não é? na segunda semana é logo lá mesmo na raça malvada e venham lá vamos estar lá todos os youtubers que vocês gostam e vão estar lá boas das cenas fiz para vocês experimentarem é basicamente isto pessoal não nos vou consumir mais de tempo já sabem deixem o vosso like quem foi o ano passado diga aí se curtiu esteve connosco e é basicamente isto deixem o vosso like favorito tempo partilhem com os vossos amigos até ao parcero meu que eu vou te ver e espero iremos na Lisboa Games Week aqui e aí e aí e aí e aí